Eu acredito por você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bom viver se meu coração é ferro, prisioneiro da paixão Atenção, galerinha! Joga a mão, joga pra cima! Fala, 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 que coisa linda, gente! Alô, tô ligando só pra te dizer Que eu tô ligando a igreja de você Na delegacia e polícia disseram que seu carro É bom viver se meu coração é ferro, prisioneiro da paixão É absurdo! Parou, 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 parou Rapaz, vocês vão me perdoar Mas na hora que eu vi o cara derrubar minha irmã no chão Eu meti a porrada mesmo Quem tem irmão sabe que Eu dou minha vida pela minha irmã E numa situação dessa O meu instinto de irmã falou mais alto Eu não podia ver uma situação dessa Que coisa absurda Quer beijar? Beija com carinho Cheira, miséria, que eu tô cheirosa Tá bem, filha? O cabelo tá enorme, pode abaixar aí Pra dar uma melhorada aí E ele ainda pegou no meu braço Me deu unhada Aquele filho de rapariga Nossa O menino deu unhada aqui Que tá só as unhas Eu não sei nem o que dizer Eu tô tremendo aqui, ó Você tá vendo? Não sei Oi, colegas! Sim, menino doeu O menino me deu unhada De que tu sol Ralou meu joelho mesmo E machuquei, de verdade Mas é o seguinte, gente Eu acho que isso vai servir de lição Pra muita gente De repente esse vídeo vai parar na internet E as pessoas vão falar Não sei Ela falou que deu uma porrada no cara Eu dei, eu dei Dei mesmo De repente Não dei mesmo Obrigado pelo carinho de vocês Mas é porque É minha irmã E quando você vê algo acontecendo Com o irmão seu Não tem como você não Não defender E ele Ainda Além de machucar ela Derrubou no chão Podia ter acontecido Algo mais sério Quebrar o braço Quebrar a perna Enfim É assim, gente Eu acho que Isso vai servir de lição Pra um monte de gente Não precisa fazer isso Eu acho que Quem é fã da Simone E da Simária Sabe que quando a gente pode E tem a oportunidade De abraçar uma pessoa A gente faz isso Com o maior carinho do mundo A gente não precisa Fazer esse tipo de loucura Essas palhaçadas Eu acho que a gente Tem que esperar o momento certo Às vezes o cara fala Porra, foi no show Não consegui abraçar Deixa eu falar, viada Tá quebrada, amigo Deixa essa porra pra lá O negócio é sério Tô falando sério Falei sério Porque é o seguinte É, numa dessas Pode machucar o artista De verdade, viagem Pode machucar pra valer Então é o seguinte Quando vocês forem Fazer um negócio desse Não façam isso, não É melhor ficar com cartaz Assim, o tempo todo Mostrando, sabe Fazendo gestos Chora, grita Esperneia Sabe, faz o que for Porque de alguma maneira A gente vai notar A presença de vocês Entendeu? Mas fazer isso Não é certo A mesma coisa De jogar celular no palco Já levei celular na cara Já, sabe Machuca É falta de respeito Com as pessoas Não façam isso Porque na hora que der Vocês vão ter um abraço nosso Com certeza A gente é de vocês Nós somos de vocês Posso confiar em vocês? Agora posso cantar Posso continuar cantando Normal mesmo, bicho Vocês não vão me lascar, não? Meus amores É o seguinte Então vamos deixar de fuleiragem Bora cantar Ser feliz Porque a gente veio aqui Foi pra isso, né? Vamos, vamos Ui 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 Ui